Nesse vídeo eu vou mostrar pra você como instalar plugins no OBS, eu vou deixar o link pra você do site do OBS Você vai digitar OBS Studio Plugins, OBS Plugins Eu vou pegar esse aqui, OBS Multi RPM, que é esse aqui Pra poder fazer live em mais de um canal, pra poder fazer live simultânea, por exemplo, fazendo no YouTube e Facebook ao mesmo tempo Então esse aqui, este é um plugin para stream para vários servidores, simultaneamente É capaz de compartilhar codificadores, aqui tem tudo aqui, a descrição, tá? Aí eu vou deixar o link também desse plugin na descrição Eu aconselho você pegar somente do site do OBS, tá bom? Porque aqui você não vai ter problemas Então vamos aqui, vá para download Vai abrir essa página aqui, onde você vai encontrar o link aqui, pra você baixar o plugin Zipado, esse aqui, você vai clicar Ele vai perguntar onde você deseja salvar Eu já tenho aqui, tá vendo? E vou salvar Depois que você terminar Você vai, depois que terminar o download, você vai abrir a pasta onde você salvou o arquivo zipado Clica com o botão direito e vai extrair aqui Veja que apareceu uma pasta aqui, OBS Plugins Eu vou abrir Vamos aqui, aqui tem 32 bits e 64 bits O meu sistema operacional é 64 bits, então eu vou abrir de 64 E veja que tem o plugin Eu vou clicar nele, clico no botão direito Copiar Agora eu vou procurar onde está instalado o OBS Studio no meu computador Está no disco C Programas, dou dois cliques Aqui eu tenho OBS Studio Dois cliques para abrir OBS Plugins Dois cliques 64 bits Dois cliques Abrir Clico aqui numa área fora, com o botão direito E vou, ó, colar Você precisa fornecer permissão de administrador para copiar essa pasta Continuar Beleza, acabei de... Aqui está o plugin Vamos lá, vamos abrir o OBS agora Veja que agora aqui do lado apareceu o plugin para mim Olha só que interessante Eu vou clicar, ó, aqui eu tenho Para que eu possa fazer live em mais de um canal Ou fazer enquanto eu faço no canal Eu faço também no Facebook, por exemplo Então muito legal, tá bom? Então aqui depois eu vou mostrar detalhes para você Sobre isso aqui, como fazer live em mais de um canal Ou num canal e também no Facebook Então muito obrigado por você ter assistido esse vídeo Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Até o próximo vídeo E aí E aí